E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, estou aqui por vocês de volta Eu estou aqui dessa vez apresentando para vocês o PES 2012 para vocês Como assim Lipe? É isso mesmo galera PES 2012 para Android, estou aqui trazendo para vocês Mostrando como é esse game Eu sei que muita gente não conhece o PES 2012, não sabe que ele existe para Android Mas eu estou aqui apresentando para vocês aqui Já tem outros youtubers que já gravou, tem gameplay, tudo quanto é canal de Youtube Mas eu estou trazendo para vocês Lembrando galera, antes de vocês pedirem o download, vocês estão ligados que a Konami é meio chata nisso Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link direto do post do meu blog ou então da nossa página E você vai baixar por lá, eu não vou deixar o link assim, download do PES Konami vê isso, acabou com o nosso canal, tá ligado? Então eu vou estar deixando o link do nosso blog, da nossa fanpage É só ir lá e baixar o PES 2012 aí, atualizado para 2017 Eu não garanto que vai estar 100% porque ele é um jogo muito extenso, um jogo muito grande mesmo Mas eu recomendo para vocês aí, dar uma olhada nele aí, conferir bem bacana aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então bora lá apresentar esse game e créditos totais aí ao Rafa Gamer que eu encontrei esse jogo no canal dele Créditos totais aí também, o mod foi feito por ele, eu vou deixar o canal dele na descrição E é isso aí, então bora tocar aqui na tela Lembrando que esse game aqui não está em versão portuguesa, só tem as linguagens italiana, alemã, francês e espanhol Eu acho, tá? Então, tocar na musiquinha do PES, não vai dar para eu estar escutando porque meu áudio do gravador interno Mas temos aí, temos o King March, que é uma partida aleatória aqui, uma partida bem rápida para vocês Temos a partida exibição para você jogar e para você selecionar as duas equipes e jogar Portanto, aqui ó, temos as seleções A, seleções da Europa B, África do Sul, América do Sul, Ásia e Oceania Copa do Mundo da Rússia 2018 para vocês, deixa eu dar um clique aqui Olha aí ó, essas são as seleções que talvez irão estar, né? Claro, não acabou ainda, mas pelo jeito tem essas aqui as que vão estar, não sei Primeira Liga aí para vocês, dá uma olhadinha nos times aí certinhos, os times que estão Na Primeira Liga, a Barclays Primeira Liga, tá aqui Temos também a Liga Francesa para vocês, dá uma olhada aí Não tem como mostrar a Liga que nem no FTS que você vai no time, né galera? Porque senão eu vou ter que ficar entrando e saindo toda hora Mas só vou mostrar para vocês aí as equipes que estão tendo no patch aí, ó Olha aí certinho, vamos dar uma olhada na Liga Italiana para vocês Olha aí, bem bacaninha, são essas equipes que tem aí Temos a Heredas Eve também, que é a Liga Holandesa para vocês Tá aqui bacaninha, com o Fenoge, todo mundo é Ajax Aí o Roda JC, PSV, Twentor, muitos outros clubes aí também Temos também a Liga do Barcelona, tá aí, ó O time do Barcelona certinho, olha todas aí, ó Todas as equipes espanholas para vocês dar uma conferida, mano Esse game é muito bom, mano O game aí, você acha que não pesa mais de 200 MB, mano É muito pequeno mesmo E vale a pena baixar para quem não está querendo Para quem está querendo jogar o PSM 12 O PSM 17 e não tem um celular muito top Temos o PSM 12 como alternativa para vocês aí Vai ser atualizado e bem certinho e com controles na tela, né Porque o PSM 17 não tem controles na tela Tá bom, desliga aqui para vocês Tá aí, ó, todos os times da Alemanha E lembrando, vocês já estão vendo um iconezinho ali, né, cara Tem um iconezinho ali, que é o Brasileirão Série A para vocês Cara, ó, com Vasco da Gama, Ponte Preta, Coxa, Bahia Eu acho que vai estar todo atualizado aí dessa Série A já Desse ano, eu acho, né Os clubes que... é isso mesmo Já está bem atualizadinho aí já Temos aqui Jogos Android Offline Eu não sei... é... Mod feito pelo canal Jogos Android Offline O mod foi feito por ele, mas eu encontrei no canal do Rafa Gamer, beleza? Tá aqui o time da Nike e a Adidas para vocês Vamos voltar para trás Porque também temos a UEFA Champions League, cara Olha aí, ó, UEFA Champions League Vou fingir que eu vou entrar em uma competição aqui, ó Tem nova partida Vamos lá então Ó, eu quero fazer a Liga dos Campeões ou UEFA Europa League A Supercopa da UEFA Não, tá desbloqueada já Porque a Supercopa da UEFA Ela só é desbloqueada quando você ganha uma dessas duas competições aqui Ó, vou entrar aqui na Liga dos Campeões para vocês É o seguinte Vai tocar a musiquinha toda Eu não sei se vocês vão ouvir Eu vou até abaixar por causa da música de direitos autorais Mas tá aí a Liga dos Campeões para vocês, ó Os clubes que estão competindo Eu não sei se é dessa temporada aí, mas eu não sei Tem até um clube brasileiro que compete na Liga dos Campeões Botafogo da Paraíba Mas tá de boa Temos aqui outros clubes também que você pode escolher Você pode fazer uma nova carreira com eles aí Jogando a Liga dos Campeões Ou jogar um amistoso Só, beleza? Deixa eu voltar mais pra trás Tem a UEFA Europa League também Se você quiser iniciar O mod aqui Então já vai estar tudo liberado pra vocês Tá aí, ó O win também da UEFA Europa League Deve estar tocando pra vocês Esse aqui é os clubes que já jogam a UEFA Europa League Claro Ah, não quero não O clube que eu quero fazer a UEFA Europa League Não tá nesse aqui não Ah, então você vai aqui, ó Nas ligas aqui Escolhe qual clube que você quer Entendeu? Certinho mesmo Bacana Deixa eu ver aqui E tem a Supercopa da UEFA Não sei se vai tocar a música também Mas vou deixar bem embaixo Pra não pegar direitos autorais Tá aí, ó O clubes da... É... É só quem é campeão da Liga Da UEFA Tipo os Ligas da UEFA Europa League Que vai jogar essa competição aqui, ó É só um confronto só entre eles E vão jogar aí pra ver Quem vai ser o campeão aí Da... Da Europa Um trem assim Beleza A Liga dos Campeões já foi mostrada pra vocês Temos também A Copa Libertadores da América, mano Tá aí, ó Desbloqueada Mas já tá desbloqueada pra vocês Porque ela vem bloqueada Então já tá desbloqueada E já tudo certinho Copa Santander E Libertadores Com certeza vai estar tocando A música da Libertadores também Mas eu vou estar deixando bem embaixo Pra vocês não escutarem aí, entendeu? Pra vocês escutarem mais Pro YouTube não pegar Tá aí, vamos selecionar uma equipe Aqui pra começar Tá aí, ó Só esses clubes aqui Que estão participando ali Da Copa Libertadores Não deve estar atualizada Para 2017 Que nem tá tendo Os confronto da Copa Libertadores Mas já tá aqui Bem de boa Pra você viver uma emoção, mano É muito massa jogar Libertadores aqui, cara É muito massa jogar Liga dos Campeões Se eu ouvir no hino, cara O hino da competição É muito foda demais E excepcional Tem alguns clubes Ó, Cruzeiro não tá Atlético-Renense não tá Mas tá aí, mano Tem um mod que tá aqui, mano É porque esse mod aqui É muito extensa É um mod que tem muitos jogadores Muitos clubes mesmo Tem aqui também Ah, eu quero fazer uma liga Eu quero jogar a liga 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 alemã Beleza Vem aqui Seleciona nova partida Escolha a liga que você quer, mano Tá aí, ó Tem uma temporada Tem uma temporada completa 20 clubes, tá vendo As liga que você pode jogar Brasil 2017 E muitos outros Ah, Libertadores Eu quero fazer uma Copa Beleza Desce aqui embaixo Uma nova partida Temos aqui, ó Essas Copas aqui do mundo Tem muitas Copas, ó Tá vendo Tem muitas Copas mesmo Tá vendo, ó Copa da Inglaterra Só não tem a Copa do Brasil Eu acho aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não tá aparecendo Não, tem Copa da França Tem muitos outros aí Mas não tá aparecendo A Copa do Brasil, não Não sei Não sei se eu tô É Equivocando aqui Tem essa aqui Que é o Super Desafio Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, deixa eu Vamos dar uma entrada aqui, cara Não tem nada aqui Pra gente guardar Deixa eu só dar uma olhadinha Porque eu esqueci O que era isso aqui, mano Ah É tipo a Master League Eu acho, né Deixa eu ver É Master League mesmo E mielo ali Pra você selecionar uma equipe E fazer uma Master League Já tem três aqui Pra você selecionar e começar Aí você pode escolher Se você começa com os jogadores Oficial do time mesmo Ou jogadores aleatórios Pra você montar um time do zero Entendeu Tá aqui então Bem bacana aí Pra vocês Deixa eu só iniciar uma aqui então Eu vou selecionar a equipe Essa equipe aqui do Mila mesmo 2008 Só vou mostrar pra vocês Tem as competições aí Eu acho Deixa eu ver se é essa daqui Três minutos Estrela Vamos dar uma olhada Tá aí ó Você começa lá na quarta divisão Lá na quarta liga Tem 20 clubes 38 equipes aí É 20 equipes participam É 38 não sei Aí só Só as três primeiras As três melhores Tá então As transferências você pode fazer É bem estilo do PES mesmo Cara Tá aqui a classificação O calendário seu de jogos Tem muitos jogos mesmo Esse jogo é extenso Quando eu tô falando pra você É muito extenso Muito extenso mesmo O PES 2017 poderia ser isso Tá aqui a classificação suas aí 20 clubes na liga Ó Se você quiser Ah Deixa eu dar uma olhada aqui Transferência Eu quero comprar algum jogador Galera Esse jogo aqui Não acho que não tem como hackear Que eu saiba não Só se for com o Roach Eu não sei Você tem Aqui ó Tá aqui escrito aqui ó Em cima da letra E No seu canto esquerdo embaixo É Duas mil C Duas mil coins Beleza Como funciona isso Mostra a todos os jogadores O jogador mais caro aí Que tá mostrando aqui É o tal de Vasconcelos Custando 63 mil Aí Como a gente só tem 22 mil Não tem como a gente pegar A gente pode fazer tipo o que Dependendo do time que a gente tá A gente pode vir aqui Selecionar o jogador Apertar a seguinte Ah Não tem Minhas duas mil coins Não vai conseguir quitar não Ah Você pega um jogador aqui Na altura do preço Da de The Young E faz uma troca Mano Deixa eu ver Que acho que não vou ter Nenhum jogador Assim da altura não Olha lá O Cambiar Eu tava vendo Tá pedindo pra me comprar Porque eu não tenho coins Não tenho Eu tenho que comprar Entendeu Olha aí Tô com o Roach Cara Consegui rapaziada Nossa mano Que louco Eu tinha Roach Então ele já tá hackeado Então galera Só que Só se você tiver Roach E o Luke Pet Que ele vai funcionar Entendeu O jogo já tá bem hackeadinho Aqui de boa Mas não mostra que ele tá hackeado Não entendeu O legal disso é O legal desse jogo é isso É claro Você precisa ter Roach Precisa ter Não precisa Quer dizer Não precisa ter Roach Não Você só precisa ter o Luke Pet Instalado no seu telefone Aí você vai poder Coisar Muito bem Vamos lá então Comprar um jogador aqui Comprar mais créditos Ou buscar avançado Eu vou selecionar aqui Vou querer comprar o Messi Deixa eu ver se eu encontro o Messi Pra me comprar na Master League Vamos lá então Messi é o seguinte Achei o Messi Vamos lá Dá o seguinte Como não tem como eu comprar o Messi De uma vez Deixa eu ver Ah não Aqui eu vou eliminar Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer uma troca Então eu vou trocar o Dida O Messi pelo Kaká Aí eu troquei Olha lá O Kaká foi embora E o Messi já tá no nosso time Entendeu É muito top isso mesmo É muito excepcional mesmo Então bora lá então Só jogar uma partidinha Só pra mostrar pra vocês aqui Eu contra o Mila Aí né cara Tá aí ó O Messi já tá no nosso time Bem certo Você pode mudar a formação Se você quiser Claro Esse aqui é tipo a Master League Galera Esse aqui é top demais Sair carregando Só demora carregar algumas vezes Algumas vezes é mais é top Lembrando lá galera Vocês viram como é que contrata né cara Eu só hackeei aqui Por conta que a gente tinha o look patch E o jogo portanto já tá hackeado Mas Não é questão de você Ah não tem o look patch Mas Ah não sei o que vai tá hackeado Mano O jogo não tá hackeado pra você Só vai tá hackeado Se você tiver o look patch cara É isso Tá então iniciando Não sei se a narração vai tá espanhola Mas a classificação Não é quis gráfico mano É muito topzinho mano Não é reduzido Não tem aquele trend de Ah é muito pesadão Não sei o que Pesadão Entendeu Não dá não Entendeu É isso mano Tá então Mila 2008 Tá aí com o Dida Maldinho E eu contratei o Messi né cara Mas tá bem top aí Vamos dar um clique Só pra poder mostrar pra vocês Como é que tá aqui Eu jogando com o Messi Lembrando Vai ser a mesma cor de FTSE Só que você não vai mirar Pra poder chutar Entendeu Nem tocar Ó apertou B Quer dizer Pra tocar Você tem que mirar É claro Vamos lá Tá em 5 estrelas galera Acho que eu vou perder essa partida Olha o Messi Já roubou aqui o Messi Ó O Messi vem Ó É meio doido mano Tá em 5 estrelas Não é fácil assim jogar esse jogo não mano É meio difícil E quanto mais você jogar essa analógica pra longe Mais rápido a setinha Ah mais longe Ó Tá vendo ó Um tracinho só na setinha Dois tracinhos agora Tá vendo Sofri a falta Quanto mais você esticar Mais o analógico pra frente Pra região Mais rápido o jogador Você corre Entendeu Mais rápido ele vai B você corre atrás E A você dá carrinho e chuta Eu vou querer marcar um golzinho Mas acho que eu não vou conseguir Marcar um gol não Porquanto que eu tô muito ruim Mano Eu não consigo jogar esse jogo Faz um tempo já que eu não jogo esse jogo Cara Vamos lá então Eu não sei se eu vou conseguir Olha Deu carrinho meu próprio Meu próprio companheiro Mano Ó lá Ó lá Vou levar um golaço Vou levar um golaço Vou levar um golaço O cara chega dali e chuta Ó Passou muito perto Mas eu vou desistir dessa partida aqui É só pra mostrar pra vocês Eu jogando aí Beleza Vamos continuar então Apresentando o game Então essa aqui é super desafio É como se fosse a Master League Tem essa aqui Challenge Desafio mano Desafio de partida Desafio de falta Desafio de lista Vamos ver Desafio de partidas Atualizar tua equipe São Bernardo Ah é Ah não Você usa isso aqui É Esse modo aqui Você tá usando a equipe sua Da Master League Beleza Em peso é pra você conectar Não sei se pode conectar Ainda não tô conseguindo aqui Tá em espanhol Não entendo muito Gestão de amigos Não tem ninguém a pedir pra gente jogar Depois eu vou Querer saber como é que vai ficar esse negócio E tem essa classificação Como é que você vai ficar Desafios de falta Em pinza ou classificação Vamos jogar aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês aqui Eu vou mostrar o game todo pra vocês galera É muito top mesmo esse game Um análise completo dele aqui Pra mostrar pra vocês como é que tá Como é que ele é fotástico mano Tá aqui Ó É pra gente fazer É isso aqui Vai ter que desenhar né Claro Ixi errei Vai ser tipo Nem o Fifa Mobile né cara O Fifa Mobile copiou Da Konami Então isso aqui Olha fiz um perfeito Entendeu Isso aqui é tipo Um desafiozinho Pra você ficar fazendo de boa Tem que ser No tempo lá Ou no tempo Cada ponto você vai fazendo O tempo seu vai crescendo Você vai tendo mais tempo Pra poder fazer os desafios aqui Vamos lá Eu tô indo até benzinho cara É só eu falar Eu começo Ir mal pra caramba E tem diversas bolas galera Você quer jogar uma partida aí Ah Tem diversas bolas Eu vou sair daqui Porque você já deu pra notar O que a gente faz nisso né Claro Por isso que chama desafio Beleza Comunite Essa aqui é a comunidade Do PES pra você jogar Tem seu perfil aqui Mas o servidor já acabou Mano Acho que eles já cancelaram o servidor Não tem como a gente jogar mais Eu não sei Aqui ficava a sua classificação Pelo mundo País Amigos Que você tinha aí Conectado Tinha pontos Era muito massa Muito top mesmo Tem uns prêmios Que você poderia ganhar Treinar cara Ah Você quer treinar Vamos lá então Vou selecionar aqui a Austrália mesmo Vamos selecionar aqui um treino O treino é livre Eu acho que não tem como escolher Falta Não tem como escolher pênalti Eu acho Não sei direito Eu não lembro Eu não lembro Ó Treinamento livre Pênalti Ou ajudas e controle Treinamento livre Ó Tá vendo A mesma coisa lá Você tá dando uma olhadinha Como é que é né mano A mesma coisa Se você tá jogando É o Bomba Pet PES O verdadeiro lado do Playstation 2 Sei lá mano Ó o golaço que eu vou marcar Aqui é um golaço Viu aí Vamos bater um pênaltizinho agora então Deixa eu ver aqui Onde é que é Que a gente tem que colocar Menu entretenimento Aqui Pênalti Eu sou goleiro Eu tenho que deslizar mano Eu tenho que deslizar Vamos lá Ele vai chutar no canto ali Deslizei Hum Fui pro lado errado Agora eu vou bater O pênalti Ele vai defender Também tem que fazer esse gol Aqui é meio doidinho galera Não é só você deslizar assim não Ó Tá vendo A bola vai que nem um foguete mano É meio louco Pra poder você Marcar o gol no pênalti Ó Quase peguei Você tem que fazer um deslizinho Devagarzinho Bem certo Bem dentro do gol mesmo Não faz fora não Porque a bola vai pra fora Entendeu aí Top Pênalti Vocês viram como é que é Bem bacana Bem top demais Aí o modo treino Agora vamos pra mais um aqui Galeria Ah aqui você guarda Seus troféus Claro Tem as competições Copa Não ganhamos nenhuma ainda Nenhuma copa Liga Não ganhamos nenhuma UEFA Não ganhamos nenhuma ainda Cara Nada 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 Tem repetição aqui Que é o replay Pra você ver seus gols Eu vou ensinar a vocês Durante a partida Tem aqui sistemas galera Opções Estrela Dificuldade Estrela Tem aqui ó O meu tô jogando estrelas Vocês tão vendo aí ó Estrelas Três minutos Câmeras de longe Música sim Efeitos sim Comentários sim Beleza Tem aqui controles Ah eu quero jogar assim Ah eu quero jogar assim Não Eu quero jogar Sei lá Pegando a tela Não sei como é que vai funcionar isso Ah eu quero jogar Só com o analógico E eu vou fazendo os toques na tela Pode também Idioma De acordo com o idioma Que você escolher aqui Você vai ter a narração Dentro do jogo também Beleza Vai depender de você Aqui restaurar os dados Você pode borrar os dados Se você apertar isso aqui Tchau Seu Seu jogo atualizado Pra 2017 Tchau ele Restauração de compra É você Aquela compra que eu fiz lá Do nada Que deu certo É aquilo lá mano Então vamos pôr a partida Bem rápida aqui Bem top Vamos aqui a exibição Vamos selecionar os elencos Aqui de Real Madrid E Barcelona Velho Os dois clubes principais Os melhores pra mim Que eu acho mano Por jogar Não por conquista Mas por jogar Por conquista também né Que o Real Madrid Tem muitos títulos né Claro né Barcelona também é um ótimo clube Atualmente conquistou Atualmente conquistou Muitos títulos Tá aí Barcelona Ves Real Madrid Não sei se os kits Vão tá bem atualizados 2016 2017 Mas tá aí Vamos lá Ó Dificuldade aqui Beleza Mais opções Você pode aqui ó Chegar Ó Máximo de troca Ah Quero ser 5 jogador Quer ter pênalti Quer ter prorrogação Quer ter Escolher o estádio Tá Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Tempo De dia De noite Tudo mais A bola você pode escolher Não tem como ver a bola Que eu não sei porquê Mas então a partir da desibição Tem como você escolher a bola Galera Deixa eu ver isso aqui Ah não Que você só escolhe o dia Mas tem um Deixa eu voltar mais atrás aqui Porque tem um lugar Porque você escolhe a bola Velho Eu lembro disso Porque a gente escolhe a bola Deixa eu ver se isso aqui Essa aqui é a partida rápida É a partida rápida É que você não seleciona Se você joga de uma vez Mas você pode selecionar a bola Se você quiser Cara Eu não sei se você compra a bola Na Master League Um trem assim Cara Mas é muito ótimo Tá aí ó Estádio lotado contra Arsenal vs Clagiario Cassio Da Liga Italiana Clube da Liga É inglesa Contra um clube da Liga Italiana Olha o time do Arsenal Para vocês dar uma olhada Com o Spino Metechak Colossini Parece Colequim Parece o Alexi Sanche de Ru Está bem atualizado Em algumas equipes As melhores né cara Porque as melhores É as que chamam mais atenção Tá aí o Cagliari Tá aí o Cagliari Estou na coferida aí Bacana Bem top Tá aí Eu não conheço nenhum jogador Vamos mostrar então Para vocês Tem ali Balzano Tá aí Então vai apitar Mano Tá dia de neve Tá aí Então E eu deixei no controle Errado Mano Caciu Mano O controle vai ficar Tipo invisível Galera Mas vai dar para vocês Dar uma percebida Deixa eu tentar meter o chute Aqui É não vai ter como não Eu vou ser dessa parte daqui mesmo E mostrar ali logo A Barcelona e Real Madrid Que vai ser um clássico melhor Para a gente Para a gente Acompanhar Vamos lá então Exibição Vamos selecionar clubes aqui Então Que sejam Da Da Liga Espanhola É claro Vamos lá então Liga Espanhola Barcelona Versus Vamos deslizar aqui Versus Real Madrid Cadê o Real Madrid Cadê o Real Madrid Aqui Ó Selecionei o Informe Mas tá bom Três minutos aí para vocês Bem rápido mesmo Vou deixar de dia Certinho Vou deixar aqui também Verão Então vamos lá cara Ó aqui ó Substituições Ah Ó O time tá perfeito Ó Eu posso olhar aqui na formação Formação Ó o Messi tá jogando aqui Eu não gosto que o Messi joga aqui Quero que o Messi joga no lugar de Neymar Pé substituições Troca os dois aqui ó Validar Beleza mano Ó substituí De boa Formação Você pode escolher aqui Quem vai bater Quem vai chutar Os pênaltis e tudo mais Ok Você pode salvar Sua negócio Eu vou salvar aqui ó Vou salvar no ar Guardar Guardei Então vamos lá iniciar nossa partida Péssimo em doze Pro Evolution Soccer Aí pra vocês aí mano Depois eu vou trazer o Pro Evolution Soccer 2011 Que tem cara Tem um 2011 ainda pra vocês Pra você que tá num sábado Mas tem um 2011 também Tá aí ó Barcelona vs Real Madrid Estádio bem top mesmo mano Torcida bem organizada Tem o banco de reserva Com os carinha que filmam Os carinha de segurança ali Tá o time maior Bem atualizado mesmo cara Tá super atualizado mesmo Os times mais fortes Que eu tô vendo aqui Em visão Entendeu Ó Tá bem O Real Madrid também Tem o Cacilha ali Mas é outro Cacilha É o Kiker Cacilhas É o Kikor Cacilhas Outro A Benzema Cristiano Ronaldo Gareth Bale Tá aí mano Os uniformes nele Ficou muito parecidos Que era pra eu ter colocado Branco Eita mano Deixa eu usar os controles aqui Os controles eu quero colocar De bot... Eita mano Eu tenho que mudar lá no... Já era Aqui não tem como mudar não Deixa eu ver Aqui ó Botões Semi-automático Automático Direção sim Aí você pode escolher galera Vai ser de acordo Com o seu gosto aí Do jeito que você achar Eu acho esse Péssimo em doze Muito difícil mesmo Dependendo do nível de estrela Que você jogar Depois se acostuma Galera Mas é porque O estilo de jogo dele Como é que os carinha correm Os carinha fazem os negócios É muito complicado E a curva que essa bola faz É um efeito Incrível mano Vou voltar aqui então Pera aí Ai Ele não dá partido Pois é galera Como eu tava falando pra vocês Esse jogo aqui mano Eu vou falar com vocês mano Essa bola aqui No Péssimo em doze Faz uma curva Enquanto no Péssimo em doze Não faz curva nenhuma A bola só vai reto Vixe Olha o drible Bateu direto O nosso goleiro defender Grande chute Viu mano Tá aí o cruzamento Tá aí Cristiano Ronaldo cobrou Um titi Tira daí Um titi Tira daí Vamos pegar com o Rakitic Vou dar o lançamento Lá pra cima Lá pra frente Olha o Messi Boa bola Pro Messi Que ia chegando Olha aí ó E eu falei pra vocês De acordo com Seis ticas Analógico O seu jogador Eu vou levar um gol Eu ainda vou levar Olha o corte Olha o golaço Que eu vou levar Olha o golaço Olha o golaço Cara Leveu o gol Do meu jeito Nossa O goleiro aqui Marrom Pra defender Eu pego A goleira de volta Nossa É um jogo Muito divertido É um jogo Que eu gosto É tanto que ele Competia com O Real Futebol 2012 Na época Que era 2011 Mas o jogo Era 2012 Certo Mas dava pra jogar Vamos lá Vou tentar marcar um golzinho Eu quero marcar um golzinho Com o Messi Que eu quero mostrar pra vocês A curva que o Messi Bota nessa bola A curva que essa bola faz Vamos fazer o corte seco Vim aqui Chegou aqui Pera aí Eu tô apertando errado Agora foi um gol de falta Agora vai ter que ser um gol de falta Ah não Acabou mano Acabou velho Cadê Cadê o Messi Eu gosto de correr Mano Eu sabia Eu sabia os lugares certos Onde eu tinha que passar Pra você não Não perder essa bola Mano Sofri a falta Agora eu tenho que fazer um gol de falta Gol de falta Cristiano Ronaldo fez gol Fez falta de Messi Olha isso E foi expulsa ainda Caramba Como é que pode Uma coisa dessa Pra bater Falta eu não sei Eu mirava sempre Nesse último jogador Apertava até Antes da metade Assim E era um Golaço que eu ia fazer agora Batei muito forte Mas tá aí Olha pra você ver Depois eu vou mostrar pra vocês Na hora que eu fazer um gol A curva que essa bola faz É incrível Vocês estão ligados Que o Pé de 2012 Era uma curva Absoluta Uma curva Incrível Que eu ficava louco Enquanto no Pé de 2011 Não fazer curva nenhuma Eu gosto de chamar a falta Cara Porque na época Assim Não Marcelo Marcelo acabou É muito complicado mesmo Olha Vai marcar gol Ainda vou levar um gol Vou levar um gol Olha que golaço Caixa Benzema Joga demais Olha o golaço Tô falando com você Tem que ficar esperto Os caras vão lá E eu chego E mete caixa E é só golaço Fora da área Não tem gol dentro de área Não É muito complicado Você fazer gol dentro da área É muito difícil mesmo Vamos lá Eu vou tentar puxar aqui A mesma jogada que eu fazia direto Hum Olha Esse cara ainda puxou Mano Eu tô muito mal mesmo Olha mais um golaço Do James Rodrigues Olha lá O cara veio Esse aí é Modric Veio Fez o toque ali Mostra o repito pra vocês Olha aí Camisa 10 Veio Foi puxando Meteu uma balaça Mano Mas é isso galera Não dá tempo Pra fazer o gol aqui não Mas eu vou deixando E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seus likes E até a próxima Falou Tchau Fui